Daqui a pouquinho o Santos entra em campo para mais um jogo, nove e meia da noite, vocês são imagens da vitória do primeiro jogo do Santos na Copa do Brasil. Esse jogo foi contra o Ceilândia, na cidade de Ceilândia, cidade ali pertinho da capital de Brasília, no Distrito Federal, e hoje o Santos recebe no seu estádio o Iguatu do Ceará, jogo válido pela segunda rodada da Copa do Brasil. O Santos vive uma fase ruim, a equipe como a gente sabe foi desclassificada no Campeonato Paulista, ou seja, não avançou para as quartas de final, perdeu dinheiro, perdeu aí prestígio e tem muita confusão por lá. Inclusive, saiu a notícia há pouco que o Vinícius Anocello pediu para deixar o clube. O meio-campista não tem sido utilizado com frequência pelo técnico Dair Helman e pediu desligamento do clube. A diretoria já estuda a avaliação para poder negociar o Vinícius Anocello, então, com outro clube. Ou seja, vida difícil para o Santos hoje, sob pressão, precisando vencer. Vamos torcer para que vença, né? O Iguatu do Ceará. Jogando em casa, não tem como não vencer, né, Samuel? Pois é, e a pressão é grande para cima do lado do Santos, né? Que não está ganhando nada. Exatamente.